Jim Date, ilustrador que fez episódios de desenhos como Tom e Jerry e Popeye, morreu aos 95 anos na madrugada da última sexta-feira dia 17 em Praga na República Tcheca. Seu editor foi quem informou sobre a sua morte e disse que foi de forma inesperada, mas sem dar muitos detalhes sobre a causa. Date nasceu em Chicago nos Estados Unidos, mas vivia em Praga desde 59. Ele ilustrou episódios de Tom e Jerry e Popeye no início dos anos 1960. Ele também dirigiu curta de animação Mo-Oh, que ganhou o Oscar em 1961. Então, pra todos os admiradores desse desenho que fez sucesso e faz no mundo e no Brasil, ficam aí os nossos sentimentos e também a nossa homenagem. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de dar aquela força, curtir, compartilhar, se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho. Tchau e até a próxima! Tchau e até a próxima!